Hoje tem imagens inéditas, jamais vistas por vocês, viu? Eu falei que tecnologia é que não iria faltar aqui no teleférico de Juazeiro do Norte. Se a empresa italiana que construiu o teleférico de Laranjeiras em Balneário de Camboriú, Santa Catarina, acha que o dela é o mais moderno da América, realmente não conhece o teleférico de Juazeiro. São 26 cabines climatizadas com rede Wi-Fi, né? Aí está detalhes da cabine, né? Cabem confortavelmente 10 pessoas sentadas, podendo, ao mesmo tempo que apreciar a beleza da Serra do Araripe, ficarem conectadas à rede mundial de computadores. Confortavelmente. É o segundo teleférico do mundo com esse serviço. E, portanto, o mais moderno, já que é um dos últimos implantados aqui na América, né? Portanto, hoje, gente, um dos mais modernos do mundo, contando com tecnologias de última geração, né? Com controles computadorizados, velocidade de multispeed e sistema elétrico hidráulico de tensionamento dos cabos, do cabo portador motor, né? Olha a coisa linda de se ver. Então, gente, hoje, em primeiríssima mão, com imagens exclusivas do canal, vocês estão vendo um dos primeiros testes de funcionamento dos parâmetros gerais do teleférico, né? Com várias cabines encatadas no circuito em funcionamento, né? São testes, na realidade, parecidos com um tipo de tração de tensionamento do cabo, né? Velocidade, torque, né? E coisas ou parâmetros técnicos afins. Olha que coisa linda aí, ó. Vocês estão vendo pela primeira vez, ó. O cabine descendo, né? Com uma velocidade um pouco lenta, né? Chegando aí no circuito do terminal da matriz, né? Dos rumeiros. Estação rumeiros, tá certo? Já do outro lado ali, ó. Não se prepara já, ó, pra vir subindo. Tá vendo, ó? Esse tá à direita, ó. Ele vai subir. Tá vendo? Então, são parâmetros bem rigorosos, assim, ó. Olha que coisa linda aí, ó. E essa imagem é exclusiva do canal, essa daí. Só quem tem somos nós, ó. Lá vem a cabine, ó. Ó, ela subindo. Muito bacana, muito bonito. Não é? Um sistema muito... E outra coisa, muito silencioso, né? Os cabos muito silenciosos, não faz zoada alguma. Silencioso, muito rápido também. Muito bacana mesmo. O cabos vai passar aqui, ó. O outro descendo, né? E o outro subindo, né? Eles não foram até o outro, não. Mas na metade, mais ou menos, da linha, né? Para fazer esses testes aí. Parecido com o tensionamento dos cabos, né? Portador motor. Então, muito lindo de se ver. Então, são um dos teleféricos mais modernos da América, senão o mais moderno da América, viu? Com esse sistema de internet nas cabines, né? E ar-condicionador. Então, gente, como todos já sabem, né? Esses equipamentos ligarão às duas estações. Essa que vocês veem aí, né? A estação Romeiros, né? Até a estação do Horto, né? Com 26 cabines no referido circuito. Onde irão fazer o percurso dos dois quilômetros, né? De distância a uma altitude aproximada de 200 metros, né? Em um tempo de 7 a 8 minutos. Com vista privilegiada da Chapada do Araripe e da região do Cariri. Importante salientar que a obra é realizada através de um convênio do governo do Estado com a Caixa Econômica Federal, né? E atrelada a compromissos internacionais com a fabricante do equipamento, a Doppelmayr, né? Em consórcio com outras empresas, como a Lumali Engenharia. Então, gente, dessa forma, sem dúvidas, é uma obra que deverá dar um novo tom, né? Nas visitações, a estátua de Padre Cícero, localizada na Colina do Horto. Bem como para um novo ritmo, né? Impactando e impulsionando ainda mais o grande fluxo turístico de Juazeiro do Norte, bem como da região do Cariri. Em virtude de, como já falamos anteriormente, né? Da inusitada vista que presenteará aos seus turistas e visitantes. Sem se falar no grande incremento econômico, onde será um agente gerador de novos empregos diretos e indiretos. Sem dúvidas, um grande presente que a cidade ganha e que se tornará um marco, né? Um ícone urbano moderno. Então, gente, essa daí vai parar aqui de baixo, aqui onde eu estou. Para vocês apreciarem a beleza aí da cabine, ó. Olha os detalhes aí, ó. Deu um break, né? E aí está a cabine do teleférico no circuito, né? Para vocês apreciarem aí como devem, ó. Você percebe que não tem barulho algum, né? Suave, muito, muito tranquilo. Olha aí, ali é a garagem, né? Dos telefones, das cabines, né? E ali, olha aí uma chegando. E lá pelo outro lado, né? E assim, fizeram vários testes hoje durante a parte da tarde, né? Muito, muito tranquilo, muito bonito. E se vê, uma imagem muito bacana. E não tem barulho algum. Muito, muito suave. Vocês percebem aí que a garagem já está coberta, né? Das cabines, ó. Já estão todas engatadas. Não tem mais nenhuma no chão, né? Olha aí que essa imagem, ó. Que legal. Essa é onde eu estou aqui de baixo. Olha onde ela parou. E aí subindo, ó. Vários testes aí do circuito teleférico com imagens assim exclusivas para vocês. Está vendo? Feitas hoje, certo? O detalhe aqui, ó. Olha lá, ela subindo. Então, gente. Eu queria falar um pouquinho com vocês. No tocante, assim, as obras, né? De fato, continuam as obras como um todo. Essa vai subir, ó. Você vai passar aqui, ó. Já é mais veloz essa. Está vendo? Eles aumentam a velocidade e diminuem, né? Fazendo esses testes. Olha o chão aí, ó. Subindo. Então, como eu estava falando, gente. Continuam em ritmo, assim, bastante acelerado, né? As obras como um todo. Principalmente no tocante à construção civil, né? Onde se vê fazendo alguns rebocos da estrutura, né? E a parte do estacionamento, onde máquinas trabalham, né? Fazendo a terraplanagem para colocar o piso intertravado, né? Nas obras do estacionamento. Então, eu vejo que o que parece mais avançado, mais adiantado, né? Para não dizer quase concluído, né? É o teleférico como um todo. O equipamento eletromecânico como um todo, né? Por esses testes, vocês aí podem atestar o que eu estou falando, né? Não preciso nem falar muita coisa. Rodam, assim, suave, como se fosse uma folha ao vento, né? Então, elas estão em múltiplas cabines, né? Pela primeira vez, várias cabines no circuito, ó. Indo lá e voltando, ó. Tem mais ou menos aí umas seis ou oito. Esse circuito. Olha aí elas subindo aqui. Outra subindo. E assim foram, assim, os testes, né? Aí, esse vídeo é um vídeo meio cumprido. Para quem gosta de vídeos cumpridos, esse é um. Espero que vocês gostem, né? Bastante. Compartilhem, comentem e curtam. Para aumentar a nossa amizade e fortalecer o canal. Tá certo? Grande abraço. E ainda voltaremos com mais informações a respeito do teleférico. Tá certo? Fui. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.